Fala galera, beleza! Estamos aqui com mais um vídeo do canal Agro Bovino. Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui um vídeo tirando dúvidas, um vídeo bem peculiar que atinge a todo público que tem esse modelo de garrafa térmica. Então ela está de 2,5, 3, 4, 5, entre outros modelos que são esse mesmo sistema aqui. Esse mesmo modelo. Algumas pessoas estão tendo problema com essa garrafa devido ao certo uso de conservação, de pressão, peça que quebra e não encontra. A gente tem as peças também para poder vender, entre outros assuntos. Vamos começar por parte nesses modelos de garrafa. Essas garrafas normalmente conservam 48 horas. Uma conservação excelente ou até mais, dependendo do tanto de jeito que você coloca, do seu uso, entre outros. É uma garrafa top mesmo. Hoje você encontra o pessoal usando muito. Antigamente a de plástico era mais comum, mais frequente você utilizar. Depois que entrou esses modelos no mercado, virou para a cidade todo mundo ter uma dessa, a galera surtou. Antigamente eram as mais de plástico, tinha Invicta, tinha aquela pequenininha, quase nesse tamanhozinho, quer dizer, um pouco menor. E aí quando a pessoal entrou no gosto dessas garrafas, acabou usando só ela, devido à conservação, o tempo que ela demora para poder descongelar o gelo. E aí a galera foi gostando disso. E agora tem outros modelos de tamanho, vai atendendo devido à necessidade, 2,5, 4, 5. 5 é bom para quando você toma com bastante gente. Em relação às peças, às vezes o pessoal deixa cair, alguém chuta alguma coisa e acaba pegando ela e cai no chão e quebra. A galera está quebrando muito a tampa. A tampa e a alça. A alça tem tipo um pininho nela, tipo um negocinho de plástico, nela aqui que gruda. Que se chegar a bater aqui, quebra e não segura mais. A alça já era. Vocês podem consertar ela com prego por dentro, né? Isso aqui tem como você tirar essa base, né? Você pode consertar. Ou a gente também tem para vender essa alça. Vocês podem estar adquirindo com a gente se vocês não quiserem mexer com isso. Que aí vocês só vão tirar esses parafusos aqui. Tirou, levantou, puxou a alça para dentro, já era. Ou às vezes você vai ter que tirar isso aqui para poder engatar o pino, né? A tampa também. A tampa a gente também para vender. E é um dos problemas mais frequentes de pressão na hora de bombear a água. Nessa parte aqui. Então assim, se ela estiver quebrada. Ou às vezes o pessoal tem um problema aqui, ó. Na molinha, ela não segura. É os problemas dessa tampa assim que... Impacta muito na utilização da garrafa. Também a gente vende essas borrachinhas, tá? Tanto essa, essa que vem no caninho. A gente tem disponível aqui um pacotinho. Tudo vai estar no nosso site, tá? Quem quiser entrar lá e quiser comprar vai estar aqui no nosso site. A gente também vende essa peça de opção. Hoje o vídeo que eu estou gravando, dia 25 do 3. Tá em falta para a gente. Eu não sei daqui para frente. Ela quase não está encontrando essa peça. Às vezes essa borrachinha aqui dá uma pressão. Ou também, se você quer que aumenta mais o fluxo de água. Vocês podem tirar essa borracha aqui. E colocar aqui em cima, nesse buraquinho. Aí colocou aqui em cima. Já era. Dá uma pressão bem bacana. Isso aqui são dicas que a gente vai falando para vocês. O que vai acontecendo, a galera vai falando. Eu já gravei um vídeo disso. E vi muito feedback bacana. Essa base aqui também. Se vocês verem que ela está quebrada. Isso aqui, ela influencia muito na pressão. Teve dois clientes que trouxeram para a gente. Com o mesmo problema de pressão. Não saia água de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí a gente foi trocar para eles. Quer dizer, fez o teste aqui. Fez o teste de borracha e tudo. Quando a gente foi ver, essa base aqui estava quebrada. O cliente colou com o super bonde. E eu falei, não, não dá. Tem que ser acoplada certinho para poder segurar a pressão I. A gente também vende, tá? E outro problema, galera. Que o pessoal pergunta muito. É, a minha garrafa parou de conservar. Aí a gente pergunta. Mas está transpirando? Quando a pessoa fala que sim. Aí já mata na hora. Se sua garrafa estiver transpirando. Esquece, galera. Praticamente você já perdeu a garrafa. Não tem muito o que fazer. Eu não sei. Eu acho que ela fura uma lona. Alguma coisa aqui que não aguenta segurar a pressão. Tem gente que já utilizou espuma expansiva. Entre outros e não resolveu. Só trocando essa parte do botijão mesmo. Dependendo se já faz muito tempo que você tem essa garrafa. Nem compensa investir. Então, a gente vende também, tá, galera? O que vocês quiserem que a gente vende. Mas se ela é nova, já tem um couro e tudo. Às vezes compensa, né? Está toda a trabalhar, toda bonitinha. Compensa se trocar. Então, começou a transpirar, já era. Mas o que acontece? A gente pergunta muito o que vocês utilizam dentro. Alguma coisa pode ser pancada. Que pode ser que pare de conservar. Outros podem ser o que vocês utilizam aqui dentro. Se é água pura. Se você tem o costume de colocar outros ingredientes dentro do tereré. Muita gente tem frequência de usar limão. Limão, cara, corre disso. Você usar o limão aqui dentro, praticamente você quer perder sua garrafa. Tá? Não pode utilizar. Eu utilizava na minha. E até eu descobri, bem no começo, antes de começar a loja. Aí eu falei, puta que pariu, perdi a minha garrafa. Aí eu tive que pegar uma outra. Então, esquece disso, tá? Foge de limão. Então, utiliza aí só o seu gelinho, sua água. Evita deixar essas garrafas cair. Porque qualquer coisinha que bate, ela quebra. Isso aqui é plástico. Isso aqui quebra fácil. Entendeu? É uma garrafa boa, tá? Excelente. Mas esse material dela aqui. A parte do inox é bom. Em relação àquele da soprano, aquela garrafona. Aquele soprano arranha pra caramba. Eu tive uma. Qualquer coisinha que batia, até mandei em capa ela. Mas esse inox aqui é excelente, tá? É isso, galera. São dúvidas frequentes que o pessoal vai mandando. Eu resolvi fazer um vídeo só. A gente também, às vezes, tem essa base aqui. Depende do dia. Às vezes, a gente tem essa aqui, ó. Para poder vender. E essas aí são as perguntas mais frequentes que o pessoal pergunta. É mais a questão da pressão, né? Mais a pressão. A saída de água, que às vezes é fraca. Entre outros. Ou parou de conservar. A peça, que eu falei pra vocês. A peça a gente vende aqui. Se vocês quiserem adquirir garrafa, a gente tem disponível aqui na loja. Qualquer modelo de garrafa. Nosso site é loja Agro Bovino. A gente entrega pra vocês gravado aqui, ó. O que vocês quiserem. Se vocês tiverem logo, foto. O que quiserem. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Até a próxima. Fui. E aí